Então, está morrendo a geração de ferro, para dar passagem à geração de cristal. Está morrendo a geração que não estudou porque precisava trabalhar para ajudar os pais, realizar o sonho da casa própria, sustentar a família, mas chorou de emoção e orgulho na formatura dos filhos. Está morrendo a geração que, antes das dez da noite, colocava todo mundo na cama, ajeitava o cobertor e orava junto. Está morrendo a geração que nunca sonhou com a Disneylândia, porque divertido mesmo era ficar na calçada com os vizinhos. Está morrendo a geração que pagou para ver, bancou os sonhos e sonhou com os sonhos dos filhos. Está morrendo a geração de ferro que fez do trabalho o objetivo de vida. Não soube o que eram férias e passear na praça com os amigos era uma aventura deliciosa. Estão morrendo a geração que pagou todas as contas. Mas não imaginou que envelhecer seria tão caro. Estamos morrendo a geração de ferro que soube arrancar comida e esperança de pedra para cuidar da família. Mas esqueceu de cuidar de si mesmo. Nós esquecemos de cuidar de nós.